Estrela do Mar, apoio cultural, Unipilots, cooperativa de apoio e logística aos práticos da ZP1. Nesse conceito de ser uma capitania fluvial, um dos principais pontos de atenção seria a população ribeirinha que vive nesse mesmo progresso que aqui acontece. Qual é a missão da Marinha nessa hora? A missão da Marinha é prover a conscientização da segurança da navegação, principalmente aos ribeirinhos, aos mais carentes, que necessitam realmente do nosso apoio. E a conciliação se faz presente. Eu diria que é diária as nossas fiscalizações, a nossa atenção especial, em que temos que sempre conscientizar e prover a segurança da navegação. Enfim, evitar acidentes. Então, salvaguarda da vida humana, ela é base lá. E constantemente a gente tem fiscalizado, orientado, aqui a nossa população do Oeste Pará, os nossos ribeirinhos, prover a nossa missão nos nossos afazeres, nos nossos serviços aqui na capitania. Principalmente, eu cito a prevenção contra o escalpelamento, na qual a Marinha faz de forma gratuita a colocação da cobertura de eixo. A fiscalização em relação às embarcações, a uma navegação segura, bem como também um projeto importante que criamos nesse ano, que é o projeto chamado A Segurança da Navegação nas Escolas. Fruto de várias fiscalizações e a verificação de uma certa cultura do risco, das pessoas ainda não acreditaram que possa ocorrer um acidente. Com isso, fomos nas escolas, é fim, fomentar nas crianças da primeira quinta série das escolas municipais, a consideração da segurança da navegação, a utilização dos colégios. E com isso, contamos com a parceria da Sociedade de Amigos da Marinha de Santarém, bem como também da Prefeitura Municipal, é por meio da Secretaria Municipal de Educação. Um projeto que tem dado certo, para que você tenha uma noção, mais de 13 mil crianças foram conscientizadas até o momento. Desde abril até agora, novembro.